Ambientes aconchegantes e praticidade são as palavras que determinam as tendências de decoração para o próximo ano. Se você quer ficar por dentro das novidades de decoração, fique com a gente, porque a gente vai te contar tudo sobre decoração para 2022, cores e até marcenaria. Pessoal, a gente fez uma pesquisa bem grande em vários lugares para trazer as novidades para vocês. Então, só pelo trabalho que isso deu, eu acho que já vai dar o seu like, né? Então, vamos lá! Você já ouviu falar na decoração confie? Esse tipo de decoração é baseado no conforto. Confie vem da palavra confort. A ideia é usar itens que transmitam conforto e um ar de bem-estar. Algumas características presentes no confie são itens artesanais, misturas de texturas nos estofados e tons neutros. Além dessas características, o segredo para criar todo esse efeito do confie é a presença forte da luz natural. A tendência Golden Fever traz de volta a cor dourada, mostrando que ela voltou com força. Apesar do dourado parecer atemporal, ele passou por um período mais discreto. A volta do dourado sinaliza que as pessoas estão buscando conforto e energia. O dourado é uma cor carregada de significado. Está associado ao sucesso, à sofisticação e à elegância. O mais interessante do dourado é que ele elimina a necessidade de grandes alterações no ambiente que a gente quer renovar. Basta a gente usar o dourado em pequenos detalhes para ele já dar uma cara completamente diferente para o ambiente. A dica aqui é usar tons neutros e puxar todo o destaque possível para o elemento dourado. Sempre ouvimos falar sobre os benefícios de trazer a natureza para dentro do nosso lar. Nesse caso, são os elementos de decoração que remetem a essa ideia. Para criar um ambiente minimalista e orgânico, você pode utilizar vasos com plantas, materiais naturais como pedra, madeira ou palha, tons naturais, terrosos e verdes, objetos artesanais. Aqui vai uma dica. Para deixar o ambiente ainda mais orgânico, você pode usar móveis ou elementos que têm certas imperfeições. Afinal, as imperfeições fazem parte da natureza. A mensagem de cada cor vem do seu brilho, intensidade e nitidez. E mais do que uma tendência de estética, a cor reflete um comportamento da sociedade. A cada ano, as grandes marcas de tinta revelam suas escolhas para a tonalidade que melhor se encaixa no período atual. Essas apostas são baseadas nas tendências da cultura pop, moda, design em geral e tecnologia por todo o mundo. O verde é a grande aposta para 2022, para a Souvenir, a Cheryl Williams e a PPG. Já a coral e a Eucatex pensam diferente. A coral apostou em um tom azul, enquanto a Eucatex foi um pouco mais longe e apostou em um tom laranja. Eclipse é um tom de verde fresco, lembrando uma grama nova. Esse tom também lembra a cor das algas, do lodo. É uma cor que busca o conceito de renovação. Nossa dica é combinar com elementos dourados, como o da Golden Fever. Neblina Perene é uma cor reconfortante, porque tem uma aparência familiar. Além de ser um tom que traz calma, é também um tom sutil, que serve como base para a decoração. Isso faz com que sirva bem em ambientes multiuso e que seja bem versátil. Essa parece ser a cor do ano que mais combinará com as tendências do CONF. Olive Spring é um verde bem clarinho, ou um verde relaxado, como a PPG chama. É uma cor baseada na sensação calmante de aloe vera. Essa cor representa cura e resiliência. Ela fica ótima para o minimalismo orgânico. A Melodia Suave é um azul claro arejado. É um tom que lembra brisa, que busca trazer a calma de olhar para o céu em um dia de verão. Isso traz uma mensagem de leveza. Essa é uma cor para ser usada com mais cautela, pois seu tom é muito marcante. Combina com minimalismo orgânico e com CONF. O creme de papaya é um laranja claro, inspirado nos horários em que o sol nasce e se põe, revelando as nuances coloridas da luz. É um tom que busca conciliar as conexões com a natureza e a busca pela inovação. Essa cor também fica muito bem para o minimalismo orgânico. Agora, pessoal, antes da gente falar sobre marcenaria, deixa aqui nos comentários o que você achou das tendências de cores para 2022. Qual delas você usaria na sua sala? A Duratex dita muito do que será consumido quando o assunto é marcenaria. E olhando para os lançamentos dela em 2021, a gente já pode ter uma boa ideia do que vai ser tendência em 2022. Neste ano, a Duratex lançou a coleção Olhares. Os padrões valorizam tranquilidade e calma, buscando exercitar o nosso olhar e criar novas perspectivas. O absoluto foi feito por ambientes mais sóbrios. Ele faz com que os espaços fiquem mais limpos e mais focados, isolando o caos do mundo exterior. É um padrão coringa. Inspirado na rocha vulcânica basalto, o padrão basalto traz uma sensação de orgânico e fluido. Possui um tom neutro, mas com bastante movimento. Combina muito, até mesmo pelo conceito, com o minimalismo orgânico. A fibra nativa traz a sensação de acolhimento, através do uso da palha, dando um ar de artesanal, além de demonstrar a beleza das imperfeições. Tudo isso combina bastante com o minimalismo orgânico. O ouro pálido é uma versão bem tênue do ouro. Ele é bem clarinho e tem um equilíbrio entre o funcional e o puro. Esse tom claro fica bem na decoração confe. O pinoli é inspirado em castanhas e sementes, e transforma o ambiente em um espaço revigorante. É um padrão ótimo para o Golden Fever e o minimalismo orgânico. É o clássico atemporal, trazendo suavidade e uma referência retrô. Olhem como essas parecem ser as características perfeitas para o dourado do Golden Fever ganhar um destaque. Bom, por esse vídeo é isso. E a gente espera que vocês tenham gostado e descoberto algumas coisas que serão tendências ano que vem. E se inscreve no nosso canal, porque a gente vai trazer alguns outros vídeos nesse mesmo formato. Então, até o próximo vídeo.